Leveza, rigidez e surpreendentemente confortável, essa é a Cannondale Synapse Disque Utegra. Quadro fabricado em Balistec Carbon Save, com cabeamento interno, flat mount e compatível com DI2. Vem com as rodas Fulcrum Racing 600 com pneus Vitória Rubino Pro Grafeno 3C. Grupo Shimano Utegra de 22 velocidades, com coroa 5034 e cassete 1134. Freios a disco hidráulico, componentes Cannondale 3 para mesa, guidom e canote e o Seline Fabric Scoop Shallow Sport garantem o conforto necessário para encarar longas pedaladas.